Fala galera! Beleza? Vamos aqui com mais um vídeo do canal, rapaziada, eu estou trazendo para vocês aí, olha que snow bonita, mano, é, fi, a nova snow aí, que seria, olha o maluco aqui, vem meu garoto, boa, meu bruxo, tem mais um aqui, vai na pistoleta, a gente ficou sem, boa, 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 ficou sem munição, no shot ainda, no shot no maluco, mano, é, fi, a reload, hoje a gente está testando aí, rapaziada, a nossa AK 417, e ela tem um recuo um pouco maior aí do que a nossa querida peronjenta, e toma, e também um pouco maior que o recuo da nossa querida fama, então, vamos nessa, let's go, tem um cara ali, tem, o cara está joelhadinho, mano, esperando a bala na cara, Não deixa o likezão, galera, se inscreve no canal, deixa o like mesmo, fortalece no like, meu garoto, por que você não deixou o like ainda? Hã? Por que você não deixou o like, meu bruxo? Deixa o like aí, galera, estamos aqui no line of sight, né, e por que, Johnson, essa seria a nova snow valley aí? Quando era Combat Arms 2, galera, esse mapa foi inspirado aí, no mapa snow valley, né, quando era o Combat Arms, line of sight, né, e aí, toma, e eu sou muito, mas muito fã do mapa snow valley no Combat Arms, Então, resolvi estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês, merecidamente, tem um cara lá em cima, mano, é tipo na torre ele tá ali, literalmente, mano, então é isso aí, pra quem está perdido que é o de para-guerida, esse aqui é o line of sight, gratuitão, um FPS bom aí, da Steam, mano, então, let's go na parada, e vamos nessa, velho, tem um cara lá em cima, mano, tá descendo a escada, Vamos jogar uma beribinha pra ver se pega, ué, ela bateu na casinha e voltou, aí moeou, aí deu ruim, ah, escondidinho, e galera, esse mapa é muito lindo e também muito grande, cara, sobe, 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 não deu, fui ativar minha habilidade ali pra sair na canela, mas não deu certo, mano, esse mapa é grande, galera, grande, 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 É um maluco aqui, né, a costinha amaro, porra, papou mesmo, hein, então calma, papou mesmo, hein, essa, essa, a HK, na verdade, né, 417, ela tem que, tem que jogar tecando, galera, senão, se der dedão de gorila ali igual eu faço na P90, você erra todo, e o recuo dela é monstrinho, né, sobe, ah, e o cara em cima da casa, mano, Isso é louco, o B90, quero tá testando essa SCAR também, a K2 eu quero testar também, eu tô curtindo demais jogar o joguinho, comprei várias armas já aí, vários itens permanentes, apenas com o dinheirinho do jogo, né, como esse jogo não é pin to win, é top demais, galera, então, só vamos. Temos uma novidade também, que eu falei numa live aí, é, que houve alguns boatos aí, ó o cara ali, eu não vi, mano, vai, vai, meu garoto, o respawn infinito, é, que os caras estariam desenvolvendo o Line of Sight 2, isso seria incrível, mano, houve boatos aí da comunidade que eu participo lá, como eu disse naquele dia na live, eu participo lá no... É, no... No grupo do Facebook, tá, inclusive, tá aí na... Eita, nóis, tá na descrição aí, o link pra vocês estarem participando do grupinho lá, beleza? Boa, meu garoto, já descontamos também, tem outra aqui, Johnson, meu pai amado, corre, Bergui, toma, mais um, no shot de novo, hein, aquela vasectomia no maluco, de graça, de graça, de graça, meu garoto. Então, cara, se isso for realmente, quando está realmente acontecendo, um desenvolvimento de um Line of Sight 2, seria lindo, seria maravilhoso com essa mesma enguina, com esse mesmo gráfico, porém, algumas correções aí, por exemplo, é, na verdade, bastante correções dá pra pôr aí. Ele, sim, ele não é um jogo perfeito, tem alguns bugzinhos, né, essa parada dos passos também, eu não acho legal o som de passo, parece que, né, ele dá um espaço bem, bem zoado. Ó, esse mapa é gigante, mano, mapa é gigante, é o som dos passos, eu quero dizer, tá, porque o jogo é muito bonito, galera, e leve, né? Eita, eita, ah, sim, e tirar essas paradas de poderzinhos, de habilidade, isso seria, ué, o cara se suicidou, se jogou lá pra baixo e contou o kill pra mim, foi isso? Eu não entendi agora, mano, ele se jogou, né, e como eu tinha dado uma rajada nele, ele ficou miado, oi, 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 e aí, contou o kill pra mim, legal, gostei, gostei, gostei dessa parada aí, não sabia dessa não, mano, dessa eu não sabia. Como eu tava dizendo, é corrigir alguns bugs, e também, nossa, mano, eu tô levando muita rajada, não tô vendo nem da onde, velho, boa, e também tirar, remover esses poderzinhos, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas esse jogo aqui, ele tinha o modo Battle Royale também, que foi tirado aí do game, né, não sei se vem em eventos, mas por enquanto não tem o modo Battle Royale disponível, pra parar, hein, pra gente tá jogando, muito louco, esse game é bem completinho, galera, tem vários modos, customização vasta aí de personagens, de equipamento também, que, bom, quem acompanha aí diariamente os vídeos no canal sabe, tá por dentro, acompanha as lives, sabe do que eu tô falando, né, então, let's go, meu garoto, eita, mano, eita, é bem otimizado o jogo também, né, e vamos nessa, mano, O cara tá longe, hein, velho, ó, uuuh, essa arminha é boa, mano, mas igual eu falo pra vocês, tem que jogar tecando com ela, eu, eu recentemente peguei a fama permanente por GP, né, o dinheirinho do jogo, o ouro inteiro, o diamante, não sei o que, ai, meu Deus, eu quero pegar a P90 também, que eu curto ela demais, quero pegar ela permanente, e como parece aqui, pra mim, tá se testando também, velho, Ó, vamos pegar por aqui, ó, essa habilidade vai ser útil pra gente, porque o cara bagaçou a gente ali, ó, corre, meu filho, com a faca ele corre mais, é, e vai dar pra gente pegar ele por aqui, mano, hehehe, o Johnson é maldozão, velho, céu, me chama, hein, mano, ó o que eu falei, eu sabia que ele ia ficar por aqui, ó, calma, Headshots, 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 Eita, nois, meu garoto, menino, eita, nois, Cadê, 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 cadê o cara, mano, morreu, faleceu, eit, é um outro ali, Ai, 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 corre, corre, deu ruim, 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 Toma, Não pegou, mano, Mas tem um cara aqui, Aqui, ó, Isso, meu garoto, Ué, é difícil pegar uma sequência de kills aqui, hein, galera, Ai, 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 Quando eu vi, já tava tarde, hein, Fazer um Umba ali, aqui é muito difícil, velho, Antigamente, é, eles faziam uma contagem de kills, Sequência, e não por, Nossa, eu vou morrer de novo, Ai, 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 Ou seja, eu fazia um kill agora aqui, Por exemplo, eu fazia uma kill aqui, Antigamente, Ai, eu andava, 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 fazia uma próxima kill, Era double kill, Eu andava, 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 e se eu não morri, Dava, é, triple kill, É, Mas agora não, é triple kill não, Multi kill, Enfim, Mas agora não, agora tem que ser uma sequência de segundos, Por exemplo, eu faleci com aqui, Dois, três segundos depois, Já tem que falecer o outro pra dar double kill, Uma sequência, É, mas é bem difícil, cara, Bem difícil você pegar uma sequência legal aqui, Esse jogo é, é muito louco, Eita, agora o bagulho dá uma travada aqui, Vocês viram que ele segurou ali? Esse tipo de bug tem que estar corrigindo aí, Né, no, Line of Sight 2, E se isso realmente estiver acontecendo, Vai ser maravilhosamente muito bom, Porque eu gosto do game demais, velho, O cara pode até continuar com essa engane, Né, Continua com esses gráficos lindos, O mesmo engane, E aí não vai pedir, É, PC monstro pra tá rodando, Né, Esse aqui pede PCzinho bem humilde pra rodar, Ah, Maria, para de pular, infeliz, Você é doido, pai, Corre não, Corre não, Bergen, Porra, papo mesmo, Papo e me bagaçou, velho, Você é o bichão mesmo, hein, Você é o bichão, Papo, a minha kill, E ainda me fez eu de kill, Ah não, velho, Eita, Nois, Tanquei um tiro, hein, De naipe lá de cima, Porra, meu pai, E o recolho dessa arma é brabo, velho, Entra lá em cima, Vou pegar ele por aqui, Se liga, vai, Ativa, Ativa, Usa em bold, É no ar, Chegamos por aqui, Na malotagem, Na maléblança, Pai bola, Cadê o maluco? Tá por aqui, meu garoto, Ali, tô vendo o minimap, Tem dois, Tão tretando ali, Vamos chegar junto, A treta é aqui, ó, Ó, Boa, meu garoto, Ó, Essa é a sequência de kill Que eu tô falando pra vocês, Tem que ser em seguidinha mesmo, Senão você não consegue, É bem de, Eu falo pra vocês, É bem mais difícil Você fazer um Umba Lergo, É, Nesse jogo do que do Combat Arms normal, É bem mais difícil, Tô falando pra vocês, Mano, Esse aqui é pancada demais, Você tem que ser o bichão mesmo, E o máximo que eu consegui aqui, Em seguida, Jogando, Depois que eu voltei a jogar, Foi, Ultra kill, Mano, Na sequência legal assim, Uma sequência bacana, Nossa, O cara voou a arma, Voou tudo pra cá, Véi, O que é Wilson? Vamos ativar aqui, Ele fica pesadão com essa arma na mão, Mano, Óbvio, Né, John, Essa arma é pesada, Mas, Pra correr e ativar, Seria, Correu, O cara correu, Interessante, Puxar a faquinha, Puxar a faquinha, Com o Prepermanente também, Eu gosto muito dessa faca, Aquela faca que lança no inimigo, Comprei permanente também, Com o dinheiro do jogo, Mano, Esse jogo é top nessa parte aí, Velho, Ele te dá, Se você jogar, Ele te dá, Disponibilidade aí, De você tá comprando vários itens, Ui, Armas permanentes, E tem um cara nas costas, Corre, Ele vai ruxar aqui, Pera, Joga granadinha e corre por aqui, Não, 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 Mas a gente pegou aquele outro, Boa, Galera, Show de bola, Nino, Ficamos em primeirinho, Na parada, Então, Deixa aquele like, O link do jogo vai estar na descrição, Junto com o grupo, Ficou por aqui, Até o próximo comentário, O que vocês acharam, Aquele abraço, E fui!